Eu vou no programa cara a cara com o quê? Com a Palavra do Coração de Deus para o seu coração e a minha oração, que você possa abrir o seu coração e permitir que o Espírito bendito de Deus possa falar contigo. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. A Palavra do Nosso Deus, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, nos diz o Senhor, o próprio Senhor Jesus. Então é o que sim, o próprio Senhor Jesus Cristo é de se buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não algumas, mas todas as coisas. Quantas são as vezes, ou muitas são as vezes, que quantas são as pessoas que correm para o lado, correm para o outro, procurando resolver situações, problemas que não conseguem. Porque o segredo realmente que você é de Deus, você acredita em Deus, o segredo é buscar primeiro Deus. Por Deus é que vai abrir as portas, a comporta e o céu, e vai abençoar a sua vida. Então o segredo, meu querido, para a sua vitória, é buscar Deus em primeiro lugar. Esse texto que conta no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus Cristo começou o Sermão do Mundo no capítulo 5, e começou a falar sobre bem-aventurança, que no dia de Jesus Cristo, havia pessoas ansiosas com o que comer, o que vestir, como viver, e no dia de hoje, há mais de dois mil anos atrás. Então, meu querido, cada dia mais, precisamos buscar Deus, pois a sua vitória está na mão dele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Dê um joinha no YouTube, lá, e vim para um amigo, outro amigo, para um outro amigo, e Deus seja glorificado através da sua palavra. Fica na paz, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Amém.